Em cima disso, um investimento total, presidente, para a construção do estádio do Flamengo. Seria um estádio para 80 mil pessoas, presidente, naquela região ali? É, acho que daria um estádio para 80 mil pessoas pelos estudos que a gente fez até agora. A gente tem que levar em consideração alguns aspectos arquitetônicos, também avaliando aspectos de legislação, nesse estudo de viabilidade que a gente fez. Na verdade, não foi nenhum estudo de engenharia básica, foi um estudo de viabilidade técnica e econômica, mas já levando em consideração algumas premissas. A gente tem que considerar, por exemplo, uma promessa que a gente tem para a torcida é que a gente vai ter uma área em que a torcida vai assistir em pé atrás do gol. Opa, teremos a geral no estádio do Flamengo? Teremos a geral na estádio do Flamengo, dos dois lados. Teremos dos dois lados. E um ingresso mais popular ali. Isso, essa é uma promessa que a gente teve e vai manter. E a gente vai fazer isso. Então o estádio do Flamengo terá o setor popular? Terá dois setores populares. Dois setores populares. Atrás dos gols, sendo que de um lado dos gols um pouco maior do que o do outro lado do estádio. A partir de 2013, num trabalho de um grande grupo, que você é uma das lideranças desse grupo que reformulou, que mudou a história do Flamengo, que transformou o Flamengo num clube bilionário. Hoje é o bilionário Flamengo. O Flamengo encontra-se numa situação financeira espetacular. Então a gente entra agora na área da finança. Para pagar esse primeiro valor, que nós falamos aqui, entre 146 e 176 milhões, como o Flamengo pagará isso, presidente? Caixa. Eu tenho esse dinheiro em caixa. É, presidente. Cash? Cash. A gente paga em cash. É isso. O Flamengo está se preparando, o João, assim, para isso. E a gente fez toda a nossa previsão orçamentária, tudo isso, a gente não terá problema nenhum de desembolsar esse valor para poder pagar por esse terreno. A gente sabe das dificuldades em que a grande maioria dos nossos clubes, assim, que estão vivendo hoje aqui no Brasil, mas o Flamengo não tem esse problema. A gente tem uma administração financeira sólida lá no Flamengo e a gente tem condição de fazer isso. Então o Flamengo hoje já tem esse valor reservado para efetuar essa compra. Sim. Perfeito. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.